E vamos cantar o que? Isaías 40, gente, que musicão! Os vales serão levantados E os montes serão aplanados Os terrenos acidentados Serão nivelados na sua vida E a glória do Senhor será revelada E todos a verão Pois é o Senhor quem falar nas nações Aleluia, Ele vem Aleluia 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 Gente, que delícia, que saudade Daquele grande coral lá em Porto Alegre Gente, fazendo as coreografias O Robinho viajando com antecedência Para ensaiar o pessoal que se inscrevia Indo nas igrejas aprender as músicas antes Ai, foi demais, gente Que experiência maravilhosa Então, as maisicas Cifre Até a próxima E aí E aí Tchau.